Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que quem fala é o Alias. Estou aqui no começo do vídeo para explicar aí se você é novo aqui ou caso você está perdido aqui nesse vídeo. Esse jogo aqui é os melhores momentos da Zero Zero Nation vs Arctic. Lembrando a todos vocês que esse é o Brasil Premier League Season 14. Está dando vaga aí para o primeiro lugar para a Excel Pro League Season 18, que é a vaga aí de um campeonato Tire S com os melhores times do mundo. Eles estão jogando pelo grupo B da Winners Match, que seria o jogo dos vencedores. Quem vencer passa direto para os playoffs e quem perder cair para a Lauer para jogar mais um jogo. possivelmente conseguir as chances para os playoffs. Se você curteu esse vídeo, não se esquece de inscrever aqui embaixo, deixar seu like para fortalecer o conteúdo e fique com os melhores momentos. ... aqui na Brasil Premier League. E olha o avanço, rápido chegando. Já rapidamente, olha só aqui. O Nets trocando, leva dois, agora o Lato por cima. Já derruba também o Albi. Na sequência veio um abate no Lato. Cai a casa da equipe da Arctic, agora vai rolando ali a trocação. O Keyz vai tentando se aproximar. Situação de perigo agora para a equipe da Arctic. Perdeu totalmente sua linha de frente e agora sim. Fechada ali o Nets. Chega aqui o Coldzera no apoio. Agora tem a trombada ali, a NQZ acaba sendo abatido. O short vai aí tomando HS, mas aí o Coldzera apareceu na mira do homem. Vai tentando buscar o contato, mas aí o Malbi. ... as looks zoomam, o Keyz ainda não abriu o placar para ele e o Malbi com duas. Esse é um padrão que eu vejo da Arctic até ontem. Vamos ver essa trocação a curta distância. Que é o Nets acaba se desesperando. A troca meio do Lato pela parte superior. Leva mais uma bola do Malbi, consegue a eliminação. Tem a troca, o Malbi por baixo, conseguindo fazer a passagem, mas tem o Coldzera. E agora vem aí para tentar fazer a abertura aqui o Keyz. A C4 foi plantada, Coldzera se movimenta. Faz a abertura, pega aqui. O Abate agora ficando ali o Keyz no chão. O Malbi vai sobrando contra três jogadores. Vamos ver quem que leva. E aí o cenário é que a equipe da Zero Zero Nation vai tendo aí o tempo suficiente para trabalhar esse retenque. Chegou agora na passagem para partir do Terra, né? Seria ali o ponto de acesso. Vem agora, Molotov. Mas aí apareceu. Bem aí o Lato, costado do lado do Luto. Para levar melhor, o Ponte faz a vingança. Vai tendo a entrar. Mas aí apareceu o Next para salvar ali o Ponte. E o Abate feito aí deixou apenas o Keyz com 20 segundos sozinho no mundo para tentar buscar alguma coisa. Mas a situação é complicada, hein? Coldzera vai fazendo a abertura. Keyz agora vai tentando escapar mais um. Escapa do Coldzera aí o ponto para a equipe da Zero Zero Nation. 4x2. Vamos lá. Então a gente vai acompanhando ali o round. É aí rolando o avanço pela parte externa. Coldzera agora tem oportunidade. O jogador passou, mas acaba entregando ali o jogador. A gente tem tudo do bombe. E ficou difícil ali a situação, hein? Realmente ali não foi ali. Foi uma entrada ali rápida, né? A Zero Zero Nation parecia que não tinha... Não estava esperando essa velocidade aí do tipo da... Vamos lá. Enquanto a bala de baixo para cima do Malby. Na sequência do Malby. Para pescar ali o Lux. E agora ficando no 2x2. Coldzera aí pela parte externa. Chegou. A passagem do Malby acaba sendo punido exatamente ali pelo Keyz. E agora vai partindo para cima. Vamos ver o que o Coldzera arruma. 1x2. Clutch situation. Leves. Vou a melhor ali o Malby. O ponto para a equipe da Artkis. Precisa de novas skins? Regista-te em CSGOFest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo cold e obtém um bónus. Link na descrição do vídeo. Go, go, go. Nice shot. Fica dessa indecisão, mas o tempo, obviamente, é da equipe da defesa, né? Enquanto aqui o NXZ vai te surpreendendo, pegando o short lá pelo lado externo. Vem agora para cima. Molotov tirou ali o lato de lugar, mas aí o Malby consegue a eliminação. Não conseguiu passar ali na fogueira, não. E agora vem para seu no next. Dei no Momisite. Pressiona a equipe da Artk. Faltando 34 segundos. A entrada vai acontecendo. Coldzera, garante o bate. Na sequência, aí se movimenta aqui o ponte. Tenta buscar o Coldzera. A trocação ele leva a melhor passeio no next. Agora ficando no 2x2. Do Mal pela parte superior. Derrubando, então, ali o ponte. E agora um x2. Aí o Kane sobra sozinho 15 segundos. E aí eu acho que ele já não vai mais tentar, né? Realmente ficou difícil para ele a Zero Zone Nation. Passa a frente 6x5. Vai aguardar essa alpe aí, porque a bomba está dropada no meio do bombe. Acontecendo. O Dumal agora vai ver vários jogadores aparecendo na tela dele. Mas o primeiro aí já está no bolso. Consegue a eliminação. Rasca ali o ponte. Na sequência, a movimentação. Vai partindo para cima a equipe da Artk. Mais cozeira. Dumal. Bom trabalho para fechar. A equipe da Artk vem trabalhando. Vem tentando tirar ali o Dumal também de posição. Vem agora. O Lato fez o avanço. Tentou buscar, mas levou a pior, hein? Levou a pior. Vem buscar o jogo NQZ também. O Malby busca o abate. O Dumal faz a troca. Já tira o short. E aí o Next. Esse confronto é importante. Enquanto o Lato dá adeus ao round. Mas ele trava muito bem. Busca a eliminação. Agora vem aparecendo o ponte. Elimina ali o Next. E agora o Bombi sai, está liberado. O plant vai acontecer. Vai atrair o Dumal pela parte do terra. Ele vai fazer o avanço. C4 plantado. Agora a flash veio. Mas conseguiu escapar. A vida do cara não é fácil, não. Enquanto aqui vai rolar no avanço. Ali, ó. O short pulou primeiro. O Malby faz a vingança. Consegue botar. Então, agora no chão também. Ali o Next. E olha só, equipe da Arctic. São quatro eliminações. Está sendo totalmente a vantagem. E agora é hora de chegar e encostar no placar. Vamos ver para onde que vai a equipe da Arctic. Tem aqui o Coldzera que vai aparecer pelo terra. São três jogadores ali pela frente. O plant vem agora. Olha o Span no meio da Spoke. E aí o Lux vai fechar. Então, acompanha agora a Zero Zone Nation na parte terrorista. E contra a equipe da Arctic que vem de CT. Já começando então o Next. Já tirando então ali o Case. A sequência do Lux trocando. Olha só, são duas balinhas. Na terceira vem a Fortunyad. Vai levar também. Consegue a eliminação. Vai evaporando a equipe da Zero Zone Nation. E agora chega aqui o Lato. Leva o primeiro. O segundo está pela frente. Sofre um pouco de dano. Mas ele tem que continuar progredindo. E agora vem aí o Lato. Mais uma vez. Pegou a P150. Parte para cima. Agora chega o short. Buscando o contato. E fecha o round. Malby na marcação. Dentro do Bomb Site. A equipe da Zero Zone Nation tem muito smoke pela frente. Mas aqui que é o Case. Quem pega a eliminação. Busca o Abate. Agora vem aí o do Mal. Já finaliza ali o short. Consegue a eliminação. Vai partindo pro Bomb Site. E aí o Next. E atropela ali o Malby. Faz aí o Abate. Agora ele se encontra. Aqui o Ponter. Leva a melhor. E ainda mantém a equipe da Arctic em vantagem. É um 3x2. Fica aguardando ali a passagem. Aqui o Lux vai tirando a cara do Bomb Site. Vai esperando ali os seus companheiros. Enquanto o Lato também na posição de marcação. O tempo da C4 vai passando. Vai passando. E a equipe da Arctic tem que retomar. É aquele momento onde eles vão agora de uma vez só. Aparecendo ali pela parte do terra. E agora o do Mal. Se movimenta. Vamos ver porque o jogador passa por cima. E agora vai ser pego de lado. Olha só o Lato. Leva dois. E na sequência aqui o Lux consegue buscar o Abate. Mais aí o tempo. De C4 já foi o ponto. Tudo de empate da Zero Zero Nation. 10x10. Tudo igual. Cara, sim energia. A gente não viu ainda o monstro entrando em ação. Ainda não. Melhor estilo com o Dzeira de Zé. E tomou bala igual com o Dzeira agora. Ponto é contra a eliminação. Chegou para o empate agora. Do Mal faz a vingança. E consegue trazer de volta. 3 para cada lado. 50 segundos. Começa a correria pela rampa. Vai adentrando ali o Bomb Site da B. Tem aqui o Lux que vai ficando esperto. Enquanto a equipe da Zero Zero Nation vai fechando o cerco. Vai tentando partir para cima agora com o Lux. Lux fica fazendo aí a marcação. O Malby chega. Olha só o problema. Porque ele chega no flanco da equipe da Zero Zero Nation. Agora ele quiser fazer a pesca. Mais a sequência. O Malby traz de volta. Dois abates. São 15 segundos. Aí o Next tem que apertar o passo. Ele parte para cima. Tenta aí a movimentação. Levou ao primeiro. Mais aí o Case. É aquela situação que o Short precisa segurar. Vem a abertura. Chegou a trocação. Ele vai levar os dois. Aí acabou o round da Zero Zero Nation aqui. A casa cai muito rápido, né, cara? A casa não caiu. Ela capotou, na verdade, né? Capotou, despencou. E agora aí o NQZ vai ter que fazer milagre. Mais 15 segundos. O empate da equipe da Arctic. Tudo igual. 12 a 12. Meu Deus. E vem para cima para atirar. O primeiro foi aí a batida. Mas o Lux consegue. Não valoriza. É isso. Enquanto vai chegando aí o avanço. Ele quiser a batida ali pelo Malvin. Na sequência tem a trocação. Mas o Lux está tendo o bobset para segurar dois. Consegue segurar ali o avanço. Agora vai aparecer aí o do Mal. Na trocação levou o segundo também. O ponteiro abatido. Pela frente agora o Short leva o primeiro. E agora tem aí o Next sozinho com seis de vida. O senhor, ele nem pensou nisso, na verdade, né? Enquanto aqui vai rolando o toque na C4. Vai atrair o jogador. Agora sim. A posição. E aí. Acerto. Tiro aqui o quê? Primeiro colocado a equipe da Sharks. Olha. Vai chegando aí a trocação. Lux consegue vencer ali o do Mal. Na sequência tem o avanço agora. Também ali do ponte. Para conseguir pegar ali o NQZ. Vem essa eliminação. Agora vem partindo para cima. Trocação. Vai estendendo. E o Lato. Aparece o Malvin na vingança. Mais na sequência o Lato. Derrula mais um. Vamos ver se vai ter essa informação agora a equipe da Arte. Que agora sim. Já partiu para cima. Agora aqui o Malvin. Pega um. Acaba sendo trocado. Lato. Última esperança da equipe da Seu Reunition. Vem fazendo a movimentação. Ele vai tentar pegar o Duto. Não. Passou direto. Vai para o Breaking Bad. Mas aqui a marcação é do Keyes. Aí no Strafe. Vai tentar buscar. Vamos ver. Agora sim. Aparece o Keyes. Fecha o round. Fecha o primeiro. Então partindo aqui. Dá o Verpes. E vamos para o round de pistol. Aí começando. Então aí com o Lato. Já pegando a eliminação. Cara. É. Agora vai ser aí o Tiradema. Chegou agora na passagem. Levou a melhor para ser o primeiro. O segundo não deu. A cara esperou. E está beitando. Obviamente. Ali o seu parceiro que já foi eliminado. E mais uma vez. Passou pulando. O jogador pega a posição ali da parte da pedra. E acaba sendo finalizado também. Bom trabalho da equipe da Zero Zone Nation. Fazendo a limpeza. E agora aí. A trocação pela parte da escada. Vem para cima do Halberetas. Corre Codizera. Agora partiu para cima da Glock. Pega a eliminação. Busca o abate para ser o Codizera. Enquanto os jogadores vão tentando fazer o avanço. Vem para cima ali o short. Os jogadores estão adentrando ali a parte do banco. E o short aí. Na movimentação. Agora o Malby consegue rasgar aqui o do Mal. Pega a eliminação. Vai buscar o Plante. Tira o Plante. E agora o último. Vai tomar a bola do short. Eu acho que foi o... Como é que fala? Quando o cara toma muito cuidado. É isso. Muito cauteloso. É. Enquanto aqui o Next. Pega a eliminação. Aí na sequência do Mal também atropelando. Vem a tropa da Tech Night. Mas tem o Ponder lá por baixo. Pega o abaixo. Agora vai tomar o flanco. Vem chegando para a posição ali do Case. Para pegar a eliminação. O Ponder acaba sendo trocado na sequência. E aí o Case vai buscando a eliminação. Short eliminado. 1x1. O NQZ apareceu por cima da Smoke. Tentando a trocação. Já vacilou. Aí o Case já se aproximou. O Plante é permitido. Mas sabe do posseamento. O NQZ. E balaça. Eu sou o Salve Cap. Melhor narrador. Ah, muito obrigado. Melhor narrador. Acabou de narrar. Vamos lá. Enquanto estiver acompanhando ali o trabalho. Vai enfileirando. Conseguindo buscar. E é um Abate-Urlox. Mas na sequência aqui o Malby. Para parar o avanço. O NQZ aparece. Toma a bola do Ponder. E aí o Lato vai sobrando sozinho. No meio da Smoke. Malby está só esperando o vacilo. Enquanto aqui o Short se aproxima. A trocação se estende. Quem que acerta primeiro? É do Ponder. E agora a equipe da Zero Zone Nation vai começando a pressionar. Aí a partir do fundo. Mas a fala do NQZ para cima aí do Short. A entrada vai acontecer. Zero Zone Nation chegando. Mas aí o Ponder derruba o Lato. E agora é um 3x3. Errou o disparo. Olha só o problema. O Ponder leva mais um. O NQZ tenta fazer o avanço no meio do Gap da Smoke. Vai procurando ali os jogadores. O Ponder agora está ali pela frente. Vai comprando tempo suficiente. Ele sai levando também o NQZ. E agora o Cozera com 8 segundos. Não tem o que fazer. E o Ponder. O cara andou no segundo que foi disparar. Aí a bala vai lá. E a precisão vai para aquele lugar. Enquanto o Cozera pega a eliminação. Malby abatindo na sequência. Dessa vez vem com muita sede aqui a equipe da Zero Zone Nation. Agora o Case conseguiu a pesca para cima do Cozera. Mas sobrou só. Tem a flash. Para cima ali o Malby. O Cozera tentando aí ganhar espaço para a sua equipe. Agora chegando na trocação. Vamos ver quem leva porque o NQZ faz a abertura. Enquanto o Malby vai segurando. Agora vem aí o abate do Cozera. Para ganhar espaço. Para ganhar o Homicide. Vamos ver porque aí tem o do mal. Ali pelas costas de ação. Agora tentou sair ali o Ponder. Acaba sendo eliminado. E agora o Short também dá uma pressão pela ligação. Mas o Case vai brigando dentro do Homicide. Levou o primeiro. Levou o segundo. Olha só o Case. Fez o estrago com o Zera na troca. Mas aí o Short já está distantemente em outra galáxia. Está quase subindo na gangorra ali para tirar um lazer. Você sabe que o Vasco teve time de Rainbow Six, né cara? É mesmo? Caramba. Tem um projeto aí que o Vasco buscou. E olha só o Short, hein? São duas limitações aí que vai pintando. Tem aqui o do mal. Vamos ver se o Short vai tentar agressiva não, né? Há muita gente ali fazendo a marcação. E agora aqui o Ponder também vai aparecendo. Eles vão tentando chamar a atenção para quem sabe o Short apareça. Mas aí o Lux com uma MP9 faz aí. Enquanto vem aqui o Next vai tentando fazer a abertura. Agora sim. Nos últimos dez. Deixa a Smoke. Tenta partir no meio da bagunça. Vai rolando o spam para cima dele. Vamos ver por que aí o Lux pega na pistola aí. Fecha o round. Ponto para a Arisky. E a flecha agora. O avanço vai acontecer. Conteira. É o homem. Chegou. Rapidamente. Contornou. Vai semeitado. Olha só o problema. Aí o Malvin e o Short. Vão escapando aí no ponto. Ele consegue pegar a eliminação. Malvin igual o Ninja. Enquanto o Short pega o Abate. E agora sim o Short fecha a rodada. Isso aí está. Mas agora vai aí. O Malvin está de cara ali com a tropa da equipe da Zero Zero Nation. Vamos ver. Apareceu. A Sombra denunciou. Consegue a eliminação. O segundo vai vir também. Ele sabe que é uma Sombra. Olha só a vantagem do Malvin. Dois Abates que trazem então a vantagem para a equipe da Arctic. E agora o NQZ. Deixa a Flash. O Malvin tem que fazer o avanço. Rasga o primeiro. Consegue a eliminação também para cima ali do NUX. E agora no 1x1 contra ali o Case. 49 segundos. O Case agora. Aí tem essa smoke pela frente. O plant vai acontecendo. Vamos ver se encaixa a bala aqui o Case. O Case vem diretamente ali para tentar buscar o contato. O Malvin vai partindo para cima. Vamos ver quem que leva. Olha só aqui o Case. Para fazer a abertura. O Malvin contornou. E agora o Case vai se movimentando. O do Malvin agora tirou a cara. Olha só aqui o desencontro. Vai aparecer. E o Hounder da Arctic. Não, porque tá bom. Tá bom, Breninho. A gente vai aí compartilhando nossos sonhos. E agora vem o Fom. Para cima. Leva o primeiro. Acaba sendo trocado. NQZ busca. Então a parte cai a C4. Vem a flecha. Segunda também. Do Malvin. Tá no suporte. Já tô bem chegando aí. Aproxima aqui o Malvin. O Malvin vai buscar a C4. E ele levou no D-Smoke. NQZ abatido também. Lux aí a passagem pela parte do fundo. São dois jogadores remanescentes por parte da equipe da 00Nation. É aqui o Next. Já se movimentou. Vai encontrando ali pela frente a batalha aí de USP. Tomou, hein. Next levou a pior, né? Tem um... Realmente ali o Next não encaixou ainda nessa partida, né? Exatamente. Aê. Aê boa ali. Para cima de dois jogadores. E agora ainda a passagem com o Zeira. Para levar dois. Esse é o cara. Para conseguir trazer de volta. Agora vem aí o Case. Elimina ali o Colzeira. Tem a oportunidade de plantar. Vamos ver. Porque aí já fiz a daria cara. Agora o Next vai contornando. Levou a melhor para ser o primeiro. Agora vai clicando na C4. Enquanto aqui o Case vai se movimentando. E leva o Pisto. Olha, chuto dizer que o fake foi vendido sim. E a 00N comprou. É. E agora vem a bala aqui do Lux. Para cima ali do Mal. O Lato faz aí a vingança. Mas vem o Malby. Pelas costas das costas. Aparece. Leva a melhor para ser o Colzeira. Na sequência aí encaixa a bala o Case. Para cima ali do Lato. E agora sobra o Next. Vamos ver a equipe da arte que vai buscando empate. E agora esse finalzinho o Next não vai ter muito o que fazer. E a arte que vai buscando o 11x11. Está tudo igual. Olha que ele é quente só. Tem um papo. Olha só o avanço. Rapidamente chega a equipe da arte que não estava esperto. E aí a MAC10 fez todo o serviço. Olha só essa rasgada. A equipe da arte que chega. Está procurando ali a WP. Nossa. O que é isso? Que balança do Ponter. Amigo, essa é para realmente cavar agora. Produção, pelo amor de Deus. Pega esse pulante, sei lá. Precisa de um grafite nesse negócio. É o 12x12. Pega do Vaca, ele te empresta. Eu te empresto. Eu te empresto. Te dou meu braço. E olha a trocação. É uma canela só. Uma canela aos parados. Quando eu comecei, o pessoal falava que era o Bita gripado, cara. Enquanto aqui o Ponter leva mais um. Enquanto a gente fala besteira, o Ponter vai barrendo todo mundo o mapa. O Ponter, ele quer muito acabar com essa série, tá? É, o Ponter não quer jogar o terceiro mapa não. Já vi isso. Enquanto vem aqui o Nash. Vai tentando adiantar. Ficou preso na Molotov. Abertura B. Errou o disparo. Mas aí o Malby tenta fazer a abertura. E agora sim, consegue a eliminação. Codiceira. Codiceira, marotado. Mas aí, um bom trabalho aí do Codiceira. O pessoal da Arctic falou. É o Codiceira. Lá vamos pra A, cara. O Ponter falou. A A está livre. Pode vir. É, então aqui a trocação deu, Malby. NQZ contra 4 e a Arctic. Com certeza. E o China FPS falou que o Cap narrou aqui em Santos. 2x2 da Raider. Estava lá com o CSR. Grande abraço que é pão. Obrigado. Um abraço pra você. A gente vai acompanhando ali. O plant da C4. Veio a NQZ finalizando. Cai também aqui o Ponter. 0-0 Nation vai mostrando ali raça nesse momento, hein. Raça nesse momento. 4x1. Key sozinho contra 4. O primeiro a passar ele pescou. Agora vem na sequência ali o Cozena. Pra fechar, então. Pra cima. Tá investindo faz tempo, né. Enquanto aqui vai rolando um avanço. Lux consegue a eliminação. Pra cima aí no NQZ. E agora ficando com 3 jogadores aí. Vamos ver pra que lado que vai optar fazer o ataque. aqui a equipe da Arctic, hein. Acho que agora deu uma zedada, hein. A 0-0 Nation vai ter que tirar o Coelho da Cartola nesse round. O Dumao vai estar em maus lençóis agora, hein, Kepão. E a entrada vai acontecendo. Ele vai tentando enfrentar ali o Lux pela parte do fundo. Chegou, levou a mina pra ser o Ponter. Vai tentando chegar agora com o Flash. Chega a equipe da Arctic, que tenta fazer a abertura. Acertou ali o Malby. Na sequência aqui, o Dumao acaba sendo eliminado pelo Short. Bom trabalho. E agora vem aí a tentativa. Vamos ver. Explodir a bomba. 15 a 13, pode acabar tudo, meus amigos. E o 2 a 0 pode vir. Cara, acho que assim, né, a gente fez o prediction aqui entre nós três, né. E começa aí a tentar progredir aqui com o Short. Que é pra 1.000 pessoas com a gente agora, hein. Obrigado pela sua audiência, viu. De coração mesmo, rapaziada. De coração mesmo. Isso aqui vale bastante pra gente. E agora chegando aí a trocação. O Short levando a mina pra cima. Aí do lado, na sequência NQZ. Fez aí a troca, trouxe de volta aí o round. Vamos ver, porque ainda tem 45 segundos no relógio. E vem aí o jogo de Smokes. Vem trabalhando em direção aí o bombsite da A. Vai tentar fazer o avanço aqui, o ponto. E tem jogador na parte do caminhão. Ele faz o avanço. Força a trocação da NQZ. O lance mais a vingança. NQZ de novo. Parou a equipe da Artic. E agora sobra apenas o Keyes. Vamos ver se ele arrupa ainda alguma coisa. Acerta o Coldzera, mas aí... O Coldzera finaliza o jogador. Brincadeira, vamos lá. Que isso, cara. Que isso, olha só, NQZ. Mais um round ali. A primeira pesca com sucesso na ligação. Agora vai tentando aí agressivar. Chega aí o Lux. Capa aí da Flash, mas consegue aí na sequência Coldzera fazer a troca. É um 4x3 ainda meio que... A equipe da Artic vai tentando ainda parar essa aresta, hein? Coldzera. A Artic vazou ali da entrada do sapão, né? Bem, agora vai sendo surpreendido. O short errou tudo ali. O disparou do mal e vai finalizando, hein? O short ali teve a oportunidade de trazer. Pegou o jogador de lado. Enquanto aqui, olha só, a pressão que vem. Vem pra cima a equipe da Artic. Coladinho aqui no tanque teu do mal. Pode definir. Agora, NQZ, postou morte. E aí, sobra apenas aqui o case. Levou o primeiro. Vai ser o fechando pelo do mal. Ou em... É o CS das ruas, literalmente, aqui, NQZ. O Lato que tá sumindo aqui é a WP. E a primeira eliminação foi exatamente em cima do short, né? E ali a ponta realmente mais matadora ali por parte da equipe da Artic. E a Zero Zero Neige quer virar essa partida, hein? Coldzera tirou a mira na hora ali, hein? Que é bom. É, e agora vai tomar de graça. O malbe aparece, leva dois. Consegue limpar o bomb site. Mas cadê a Artic pra continuar pressionando? A C4 tá por ali. Olha só o vacilo, Ponter. Vai buscar esse C4. Ele vem caminhando lentamente. NQZ, tá com o primeiro ponto. E olha que NQZ tá com 25 de vida. O short não em falta agora nessa entrada, né? 17 segundos aí no relógio. Tem aqui o Lato já pronto, postado pra pegar. O abate pra ser no malbe. Agora sobe aí o case sozinho contra três. Não vai ter plant, não vai ter tentativa. E a equipe da Zero Zero Nation sai na frente no Overtime. 16 a 15 no placar. 16 a 15 agora no placar. Nessa primeira metade de Overtime, que é pra um. É, vamos lá. Vem aí com o Lato. E agora que o Ponter Scherer finalmente colocou um ponto final ali na saga do NQZ, que tava fazendo bagunça lá, né, vaca? Uma bagunça incrível, né? Nos últimos rounds aí, pelo menos uma killzinha ele levava ali e fazia a festa. Olha essa bala que não pega, hein? Custa a cara essa bala. Essa bala que não pega, tava ali no ponto certo e o do mal conseguiu vencer essa trocação e tá uma vantagem. Fica pra equipe da Zero Zero Nation nesse momento, né? A C4 ainda tá no ponto recuperado. Será que sabem dele? Só que o do mal vai dando a volta e aí é uma rota perigosa, né? Ó, viu? Disparou. Agora o problema aqui. Tem informação. Escapou do short. O short quer pegar um pixel safe e conseguiu. E agora vem aí o Lato. Lato chega também. Metralha ali, acerta bastante. E agora chegando aí o Next. Finalizando. E agora o Lux consegue buscar a troca. E o avanço rápido em direção. Bom pra sair de lá, mas vai dar de cara aqui com o Kodzeira. Vamos ver quem que leva. Já sabe. E o Kodzeira sabe tudo, né? Já tem ali a informação, principalmente sonora, de que o jogador tinha ali feito o avanço. E ainda ouvindo aí o barulho também aí do sapateado aqui do Lux. Vai passar de lado e agora C4 no chão. E aí a equipe da Arctic parece que perdeu o seu gás, né? Sentiu, né? Malve fazendo aí o resguardo. E agora a equipe da Zero Zero Nation começa a pressionar. No chão aqui o do mal. O short surpreende. Agora vem o avanço. Vamos ver porque vem chegando. A equipe da Zero Zero Nation vai se escondendo. E agora Clash. Mais aí com o Dizelilato. Pegando eliminações. E agora sobra aí apenas dois jogadores. O ponte é pra levar melhor. Consegue tirar ainda o Kodzeira. Mas chegou aqui o Keyes. Pra salvar então. E agora aí o Next sozinho contra dois. Faltando 23 segundos no relógio. O Next ainda se afasta um pouquinho. Agora vai tentando buscar. Vamos ver essa trocação. Ele vai receber no tiro. Agora pegou a C4. E vai ter que ir pro tudo ou nada. Agora deu a bala pra cima ali do Keyes. Mais um ponte. Da equipe da Arctic. Já provoca ali então o terceiro mapa. Short chegando. Pega o Abarth também aqui o Keyes. Finaliza ali o do mal. Agora aí a tentativa de furar Smoke. Que o Kodzeira tava ali bem postado. Pra punir então. As ações ali do Keyes. Lato. Calma o Lato agora hein. Ele entra ali. Já viu que morreu dois. Voltou. Tá esperando. As info. Olha o NQZ. NQZ fazendo avanço. Tinha aqui o ponte dentro da parte do banheiro. E agora ficando aí Lato e Kodzeira. Pra tentar salvar esse round. Pra equipe da Zero Zero Nation. Chega aí a Flash. Lato vai tentando buscar o avanço. E aí cai na mira do Malby. Malby já consegue a eliminação. Agora fica aí apenas com o Kodzeira. Sozinho contra 4 HE do Malby. Pra fechar então o round. Esse é o 316. Exatamente. Quanto agora vai chegando aí pro Bombside Star. Tem aqui o short. A Flash veio. Ele consegue escapar. Leva dois jogadores. Olha só o momento da equipe da Arctic. Vai segurando como pode. E até agora o Keyes. Pelo fundo ali o avanço. Next no chão. NQZ abate no Lato sozinho. Contra 4. Primeiro ele leva. O segundo não. E aí. Daqui a pouquinho a gente fala pra ele. A gente se explica meu querido. Vai rolando um avanço. Zero Zero Nation. O Lato travou ali no short. Tá totalmente cego. Mais Ponte e Malby. Aí o Dumal pega a eliminação. E agora o Ponte vai sacando a granada. Mas aí o Dumal já acaba aí conseguindo a eliminação. Mais um lance lá aparecendo. Levou o primeiro. Levou o segundo. A Arctic acredita ainda em NQZ sozinho. Contra dois jogadores. Um minuto e vinte de round. Ele vai tentando dar a cara. Levou a melhor passeio do Lux. E agora o segundo tá no céu. E aí o Keyes vai tomar essa balança. Tentando que o Cozena chegar pra buscar ali o rabo do Tatu. Meu Deus do céu. Meu amigo. Olha o corre corre. O Cozena leva. É o Dumal que busca essas duas eliminações. Agora o Cozena entra e combate Pino. Monter. Continua a briga aí pelo mapa inteiro. O Lux também derruba aí o Lato dentro do Mobicide. Agora o Dumal vai aparecendo. Derrubando então ali o Lux. E agora ficando o Dumal contra dois jogadores. E se afasta, mas tem ali a presença de jogadores na parte do esgoto, né? Pra ganhar vai ter que fazer o 5K, hein? Que é bom. Já levou três e agora faltou dois. O Dumal aí precisa caprichar na jogada agora. Vem contornando ali. Pegando o flanco exatamente do Ponter. Que vai buscando ali o acesso ao Mobicide. Mas a partir do momento que eles deram em clear, a atenção fica voltada pras entradas. E ele levou o primeiro. Dumal. Vai indo direto! Esse mapa aqui tem muitos lugares que a Sombra denuncia bastante, viu? Nossa senhora, o Mob. Conta aqui o Mob. Boa movimentação pra pegar aí o Lato. E agora vem aí pra cima. Quer dizer, acerta a bala ali pra cima do Ponter. É um 3x3. O Mob ainda vai enfrentar, hein? Tem que buscar aí na trocação. Começa aí o strafe lateral. Vem aí a incendiária pela parte do fundo. Em inversão agora que a equipe da Arctic vai fazendo em direção ao Bombicide da B. Que é o Next que vai aguardar carinhosamente ali esse avanço. E agora vem partindo pra cima. O Mob puxando a fila. O Dumal tá ali por baixo. Consegue a eliminação. Olha só o que é pronta. O Keyes faz o Plantão 3x2. Vantagem da equipe da Arctic. Três eliminações pro Mob já, hein? E agora aí o Lux vai ensinar dele. Enquanto aqui o Conduzera abatiu. Siga! Funciona muito bem. Enquanto ele vai aguardando, então a equipe tática agora apareceu o Conduzera pedindo a flash. Bota a eliminação. Ele vai dando a volta. Mas aí aparece ali o Keyes. Acabou a bala do Conduzera. Pegando a eliminação. Boscou a bate três contra três. E o Plant vem. Vamos ver agora o que acontece, hein? Chegando aí a pressão do mal acaba sendo abatido. Tem que plantar logo. A equipe da Arctic não plantou. E agora acaba sendo pescado ali o short. Combinando alguma coisa. Entregou ali exatamente aí a HE. Enquanto ele, quer dizer, fica na segurança. O Plant vem. Mais uma HE ali pra dentro. O Malby agora sim. Saca a C4. E vai atraindo. Enquanto aqui deu a cobertura muito bem aí o Keyes. Vai ficando o Lato. Vai tomar o avanço. O Malby não tem noção. Leva o primeiro. O X1. Vamos ver quem leva. É do Lato. Ponto. Zero, zero. Ele vem pra cima. Meu Deus. Vai conseguindo chegar naquele momento de tensão. Ele vai pegar todo mundo de costas. E agora aquele momento. Ele segura. Vai levar o Sol. A Arctic garante a sua segurança ainda. Agora o Next acaba sendo pescado. NQZ vai aparecendo. Vai tentando brigar ainda. Parte pra cima. O Lux está nas costas. O NQZ vai tomar o dano que acaba sendo eliminado. Sobra com o Zena contra três jogadores. E o Lux leva ele. Lança que é bom. Lança. O Lato crava a mira aí no pixel exato. Acertou ali a mão. Acertou a mão do Ponter. Agora vem pra cima. O jogo de flashes. Mas aí o NQZ está avançado mais uma vez. Pega o abate. Aí tem também o Lato. Guarda muito bem o bomb insight. O NQZ busca mais uma eliminação. E agora o Ponter está no chão. Justo. Ele falou isso. A Imperial ganhou seis rounds. Justo. Enquanto aqui vai rolando o avanço. O Lato surpreende. Pega o abate que está sendo o Ponter. Na sequência o Lato finaliza mais um. Do Mal também vai dando conta. Malp pelas costas. Pra levar o primeiro. Conseguiu derrubar ali o Lato. Finalmente mais três de vida pra ele. E também tem a marcação do Koldzera lá por baixo. E 24 a 21. A equipe da Zero Zero Nation fez uma entrada agora do Lato. O Lato vai tentando chegar e consegue a eliminação através da Smoke. Já derruba ali o Malp. Na sequência aí o Koldzera vai fazendo avanço. Vai virando também a equipe da Zero Zero Nation chegando lá pelo andar superior. E agora aqui por baixo aqui o Lux pegando a eliminação pra ser no Lato. Vamos ver porque tomou invertida a equipe da Zero Zero Nation. Vai chegar pra fazer o Plante. A flecha não deixada. Vai contestando agora o avanço. Vem chegando o Ponter tentando fazer a abertura. Vai pegando de corpo aberto ali o do Malp. Tentando fazer o Plante. Mas aí na sequência o Koldzera. Fica sem balas aqui o Ponter. Agora na abertura. Levou melhor. Vai partindo pra cima aqui a equipe da Zero Zero Nation. Vai todo mundo pela rua. Agora chegou ali. Infineirou aí o short. Leva apenas um. Mas deu aí um bom dano. Aí rolando a passagem ali. Vão ignorando aqui o Kays. Kays consegue a eliminação. Fica agora numa difícil situação. Aí a equipe da Zero Zero Nation. Malp abatido ali pelas costas. Três contra dois. Agora vem pra cima. E olha só aqui o Kays. Pega o abate. 29 segundos. Agora um 2x1. Vem pra cima a equipe da Zero Zero Nation. O que é finaliza agora. Mais um apalo Lato. 25 a 23. A partida finalmente se encerra aqui na Overpass. E vamos. Todo mundo de dedinho cruzado. Vamos ver quem leva então. Essa primeira colocação no grupo. O que garante essa primeira colocação? Que é bom? Garante direto a vaga pros playoffs. É. Enquanto aqui vai rolando a aproximação. Malp consegue a eliminação. Ali pra cima do mal. Acaba tomando a frente. E vem o Next em duas vezes. Fala dele. Fala dele, meus amigos. Falta aqui o Lux. Vai tentando varado. É o reset de mindset. Exatamente. Agora é o momento aí do Next se superar. E tentar garantir uma boa performance nesse mapa. Coldzera. Encosta a equipe da Arctic. Já pensa duas vezes. Parece que vai guardar, viu? Então a equipe da Zero Zero Nation vai conseguindo garantir. E aqui o Short. Fazendo um avanço. Vai pegar aí a galera de lado. Já pega a eliminação pra ser o Coldzera. Dropa a C4 da equipe da Zero Zero Nation. A Arctic vai tentando partir pra cima. Agora sim. Já pega mais uma eliminação do mal no chão. E a Flash vem. No varado leva a melhor aqui o NQZ. Conseguindo derrubar ali o Ponter. E aí vem aí a tropa da equipe da Arctic. Movimentação vai acontecendo. Agora segura o spray aqui o Lato. Levando a melhor pressão no primeiro. Mais aí o Malve na vingança. NQZ em duas vezes. Pra pegar o abate. Mais aí a USP no case. Busque então aí o Hout. Vai chegando aí a equipe da Zero Zero Nation. Invasão sendo efetuada. Mas tem aqui o Ponter. Bom posicionamento pra levar dois. Pra parar o avanço. Pra conseguir buscar vantagem. Vem agora a equipe da Zero Zero Nation. Partindo pra cima. Mas vai encontrando o Lato. Mais aí uma bala. Coito, ele tá bem defendido. Eles vão ter que passar pelo meio. Vai passando agora. Vai infileirando o Malve. Leva o Marz da sequência o Lux. Que é bom. O Guaxinim perguntou se é rerun. Não é não. Na verdade não, Guaxinim. O rerun seria, na verdade, né? Se você estivesse assistindo aqui por volta de fevereiro. Essa partida foi em janeiro. Exatamente. 23 de janeiro rolou essa partida. A gente... Tá fazendo voice over, na verdade, né, Breno? Exato. Brincadeira, Guaxinim. Estamos ao vivo. E agora são exatamente 1h16. É que tá no horário de rerun. Vai, Breno. Ninguém acredita que realmente isso aqui é ao vivo. É verdade. Essa hora só tá rolando. Vem a quinta ativa de retomada. Tubal na trocação e levou a melhor. Lato e do mal. São duas eliminações sobrando agora o ponto. Ele tá no flanco. Posição boa. Encontrou o primeiro. O segundo também. E noooou. Perdeu o HS, né? Ponto pra equipe. Tem alguém ali no biscoito. Dois jogadores, hein? Lux vai beitar. Vem aqui, ó. Passagem primeiro. Ele quer dizer, não conseguiu acertar a bala. Agora a trocação fica intensa. Mas aí é a hora do Malby aparecer. Pra levar dois. Consegue buscar o Abate. Sai no prefareiro. Trazendo mais uma eliminação. E agora fecha o hold. Isso que exato momento que é pronto. É. Vamos ver aqui o que é isso. Que eles vão buscar esse contato. Vem a flecha ali pra tentar fazer o avanço. Errou o disparo. Faz aí. Tem a cobertura do Lux. Segura o spray aí. São duas eliminações. Que rende então aí a vantagem. Pra equipe da arte. Que tem o short. Head click aqui no posicionamento. Pra levar aqui o do mal. Já tira aqui o jogador. Que tentava fazer o avanço pelo meio. Sobrou ali o Next também. Aí o NQZ. NQZ tentando fazer a abertura. O Next aqui pelo meio. Chega agora a trocação. Acertou bastante ali o short. Short tenta recuar. Enquanto o Next vai ganhando espaço. E aqui o NQZ tenta fazer a abertura. Pegou ali no vacilo. Mais aí o Lux. Mais uma eliminação. E aí o Malby fecha a conta. Pra equipe da arte. Que 9x6 a virada de lado. Aí chegando aqui o short. Rapidamente planta. Então a C4. Cenário. Cenário é de retake. Aí por parte da equipe. Das Aeros Neonation. Agora chegando. Comendo base. Olha o Malby. A bala calibrada. Ali pra cima no Next. Pega o abate. Com o zero. Vem pra cima. Primeira balinha encaixada. Ali pra cima no Lux. Ele tenta fazer o avanço juntamente com o NQZ. Mas aí vai dando combate à equipe da Artkir. Bom trabalho. O NQZ faz a abertura. Tirando também ali o case. E agora ficando aí o Lato. O Lato vai sendo surpreendido. Vem o avanço. Malby abatindo. Short no chão. E agora sobrou apenas o Punter. Que toma a bala do Mal. Ah. Zero Zero Neonation. Retoma o Bomb Insight. E o ponto vai pra Zero Zero Neonation. 9x7. Meu Deus. Em cima, hein. Olha. Provavelmente é um split A aí, né? É. Olha só. Chegando aí pelo meio. Next agora. Vai ser testado. Leva melhor o shot. Duas eliminações atrás da Artkir agora. Vai tentando chegar. Enquanto aqui a explosão vai acontecendo pro Bomb Insight. Ah. Vai rolando o avanço. Tem aqui o NQZ. O primeiro foi ali. Foi o Punter. Na sequência ele leva também ali o Case. E olha só o que acontece. Coldzera fecha o round. E o ponto pra... É que a Zero Zero Neonation não é um time. É uma nação. Boa. Quando vem aqui o do Mal. Pega a eliminação ali pra cima do Mal. E agora tem a tentativa agora da equipe da Artkir de finalizar aqui pro Bomb Insight da B. Vai rolando Smoke. Flash também agora nesse momento. O Lato vai ficando cego. Tentativa de entrada parada ali com uma incendiária. E agora tem a tentativa de fazer o avanço. E aí, mas tem um Lato ali presente. E ele pega as duas eliminações e não vai ter mais round não, viu? Quem já foi guardar essa arma só no próximo round. E a equipe da Zero Zero Neonation busca então o décimo primeiro ponto. Foi explotado agora, hein, Kepão. Vamos ver se vai rolar a caça. Delívio. Ele vem pra cima pra arrancar essa arma. Pra atirar ali no jump. E aí o Lato fecha então a conta e o ponto pra... O Lato vem pra cima da NQZ. Do mal, pega a eliminação. Agora sim, Coldzera vai entrando no jogo. A equipe da Zero Zero Neonation evaporando a equipe da Artkir nesse momento. Tem aí o case. Tem o Lux ainda remanescente. E agora apertura a Dale. Do mal foi um milésimo de segundo mais rápido. E agora a trocação. O Lux vai ser abatido pelo monstro. Coldzera aí o ponto. Pra equipe da Artkir3. É, geralmente joga ali aquelas doze smoke no fundo. Uma molotov na entrada ali. Pra vir nessa correria. Deu muito certo ali, viu. Já eliminaram ali o Next. Agora vai pintando ali a pressão pra cima do Lato. E olha só o Ponter. Vai encaixando a bala no NQZ. Faz a vingança. Traz o abate. Tem jogador straifando ali dentro. Enquanto aqui vai tomando a pressão. Ele quiser levar mais um aí do Malb. Agora finalmente vem a troca. E agora sobra aí Coldzera aí do mal. Vamos ver. Porque aí o tempo de C4 vai passando. Coldzera tem que se mexer. O short também não vai arriscando. E agora ele se movimenta de um lado pro outro. Coldzera ficou estático ali. Esperando o momento certo. E agora do mal chega. Na trocação. Mas Coldzera pelas costas. Pra levar mais um. Ele vem pro embate. Passa batido. E consegue buscar o abate. Mas aí o tempo não existe mais. A Artkir leva o ponto. E o 13 a 10 no placar. Mas calminha. Vai beitar hein. Vai beitar aqui a entrada. Vai tentar buscar. Agora essa trocação deu lato. Não se mexeu. Aí o Next pega o abate aí. Pra cima do ponte. E agora vem o contra-ataque no lado oposto. Consegue parar o avanço Coldzera. Pega a eliminação. Pra cima do Lux. Vai ficando frustrado então a equipe da Artkir. Vai tentando partir pra cima com o Malb. Malb vai puxando a fila. Chega agora deixando aí a Molotov. Mas tem o Coldzera pronto. Ele tem aí pela frente aí o jogador. Mas aí ele muda o rumo. O Malb leva. E olha o Case. Consegue acreditar. Mas aí apareceu nele. Quer dizer. Derruba ali o Malb. Ficando agora num 2x1. O plant vai acontecer agora com o Case. E aí uma porção de segundos. Ele conseguiu botar esse quadro no chão. Agora começa ali a caça pra cima dele. Vem aí o lato. De um lado pro outro. Já viu o cano da arma. Fecha o round. O décimo quarto ponto da equipe da Zero Zero Nation. Quase que o Malb consegue. Ao contrário. Agora a Zero Zero Nation vai aguardando ali a passagem pra começar a abrir fogo. E agora o Coldzera leva melhor. Olha só o Coldzera. São duas eliminações. Do Malb também pega mais um. E agora o Malb abatindo. Sobra aí o Short sozinho no mundo. 1x5 aí. A situação calamitosa. Vamos ver o que arruma aí do Short. Short vai pra cima. Aí tentando se jogar ali pra cima dos jogadores da equipe da Zero Zero Nation. Agora ele tenta a abertura. Vamos ver essa trocação. Ele leva o primeiro. Mas aí vai tomar o queijo do Coldzera. A equipe da Zero Zero Nation fecha em dois. Mapa Zao. Basta tem outro. Basta. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri